E esse aí é o espaço aonde eu vou estar fazendo meu plantio é dessa semana é um local aonde eu já fiz a tem 11 meses esse espaço então eu já fiz a retirada das coisas no canteiro do meio né na verdade esse espaço não era voltar voltando agora precisava esperar mais um pouquinho mas tinha dificuldade no preparo de umas outras áreas que eu queria eu optei por voltar aqui mesmo mexer nesses canteiros tá é na linha de árvores para poder tá fazendo esse esse manejo no mesmo local por opção minha mesmo então é e eu tive também um problema nessa área aí porque quando eu plantei pela primeira vez acabou que passou um tempo e aí por descuido nem descuido em si não que vaca é fogo né elas acabaram arrebentando uma área minha de cerca e entrar e acabaram comendo bastante coisa então vocês vão ver que a minha linha de árvore falhou muito então vai ser um momento que eu vou até tá arrumando essas linhas de árvores esse espaço aí porque as vacas realmente comeram tá eu vou fazer a retirada dessas mandiocas ela é de extrato alto vou jogar no meio desses três canteiros mas aqui vou fazer uma fileira dele todinho e aí Vamos lá. Optamos por colocar a maniva da mandioca deitada mesmo, porque a gente colocou no meio do canteiro e a gente vai querer que ela se espalhe ali nesse canteiro. Por isso que a gente optou por fazer dessa maneira. Assim que ficou o canteiro de árvores, que a gente fez a retirada para poder fazer o plantio, porque a gente precisa fazer essa renovação. Depois eu posso até estar falando sobre isso. Em outro momento, talvez só faça um vídeo falando sobre isso. Vejam que falhou bem. Por isso que a gente vai fazer esse replantio, justamente por causa do problema que teve com as vacas. Mas a gente precisa fazer isso daí para poder estar plantando de novo no meio. Vejam também que a gente colocou, a gente aproveitou também as ramas da mandioca, as coisas que a gente foi colocando nas entrelinhas para poder cobrir, porque os canteiros já estão cobertos com o capim que a gente fez a roça na lateral e já estavam todos cobertos. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que eu fiz, tá? Mostrei para vocês já os canteiros, como a gente arrumou e tudo. E agora eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Bom, eu fiz esse esquema de acordo com o que eu queria plantar no dia, com o que eu tinha. Então, cada um vai fazendo dentro da sua demanda, ok? Vou explicar o que eu estou fazendo, para vocês irem interagindo junto aí comigo, e fazendo, e testando. Lembrando que a gente apanha mesmo um cado. Não quer dizer que o que eu estou fazendo vai estar certo, tá? Mas é o que eu quero fazer em testes. Posso até depois estar fazendo outro vídeo, para poder falar se deu certo ou se não deu. Mas eu acho que o bacana é a gente ir tentando mesmo, e colocando em prática, e o que errar a gente arruma numa próxima, e assim vai. Fiquei muito tempo para começar, agora tem um ano que eu estou na Agrofloresta, mas eu fiquei fazendo vários cursos até eu ter coragem, ter segurança de montar, tá? Mesmo assim, ainda tem bastante aí, as dificuldades são muitas. Então, eu fiz um consorciamento, olha, como vocês viram lá, a gente tem uma linha de árvores, um espaçamento bem pequenininho entre a linha de árvores com o canteiro, e aí depois vem um outro espaçamento um pouquinho mais largo. Deram três canteiros entre uma linha de árvore e outra, tá? Então, no canteiro 1 e no canteiro 2, ficaram iguais, porque eu tinha bastante brócolis, para estar plantando. Então, vamos. Eu coloquei mandioca no meio do canteiro, tá? A cada 1,5m eu coloquei uma rama de mandioca, essa foi a mandioca que eu tirei da linha de árvore, e já arrumei a maniva, como vocês viram no vídeo, e já fui colocando aqui, a cada 1,5m eu fui botando uma maniva de mandioca, tá? Entre uma maniva de mandioca e outra, eu coloquei uma rama de batata doce roxa, tá? Então, a cada, entre uma e outra, eu fui botando, deu 1,5m também de diferença, né? Porque tá entre as mandiocas. Fiz um canteiro 100% alface, então, botei alface nas laterais, botei alface no meio também, porque até essa mandioca começar a crescer, e até a ponto de atrapalhar o alface, eu já colhi esse alface há bastante tempo. Tá? Então, eu fiz um canteiro 100% alface, plantei os alfaces todos, nas laterais, no meio, a cada 30cm. Entre uma alface e outra, a cada duas alfaces, quer dizer, a cada duas alfaces, eu pontei um brócolis. Então, eu botei brócolis, alface, 30cm uma alface, 30cm outra alface, brócolis de novo, né? 30cm o brócolis. Fiz assim. Entre os alfaces, tá? Então, ficou brócolis, alface, alface, brócolis. Entre esses, aqui eu fui botando rúcula, ok? Então, brócolis, rúcula, alface, rúcula, alface, rúcula, brócolis, rúcula, rúcula. Por quê? Quando essa rúcula começar a atrapalhar o meu alface, eu já vou colhê-la, tá? Então, sempre vai sair mais novinha, que é até gostoso, né? Tem gente que super prefere a rúcula mais novinha. Então, quando ela começa a atrapalhar, eu já retiro do canteiro, já faço a venda dessa rúcula. Aí fica o alface. E aí, quando o alface estiver maior, eu já colho esse alface também. Ficando nesse canteiro, o brócolis, a batata doce e a mandioca. Tá bom? É... Eu acho que é isso, né? Então, a batata doce, se ela pegar a ponto de ficar atrapalhando o meu alface, que eu acho que vai demorar um pouco pra isso, eu acho que ainda não vai chegar a esse ponto, eu vou ficar tirando as folhas dessa batata doce pra eu mandar como verdura mesmo, tá? Porque batata doce, folha de batata doce é punk, é não convencional, come-se. Então, se por acaso ela começar a atrapalhar o meu alface, eu já vou fazer a colheita e mandar em folhas. Até que eu colhe o alface e ela espalhe pelo canteiro aí pra poder produzir. É... O brócolis é de extrato alto, então eu preciso de uma quantidade de... de sol, né? É uma quantidade boa de sol. Quando essa mandioca crescer a ponto de começar a atrapalhar o meu brócolis, já vou ter colhido o meu brócolis, tá? E... E aí, de repente, já vou ter até feito a retirada do brócolis, até porque se ele começar a ser prejudicado com a mandioca, aí eu já retiro ele. Acredito que já vou ter colhido, já vou ter realmente tirado desse canteiro e a ponto de ficar só a mandioca e a batata doce pra serem retiradas no final. Então, esse é o canteiro 1, que é igual ao canteiro 2. Ok? Nesse... Nessa entrelinha aqui, onde é o espaço pra pisar, eu coloquei tufos de capimombassa, tá? Então, eu coloquei um tufo aqui, aí dei um espaço aí de um metro outro tufo, um espaço de um metro... Mas, Paula, onde você vai pisar? Não tem problema. Vai chegar uma hora que... vai ficar só a mandioca e a batata doce e esse capim vai estar aqui na entrelinha, eu vou estar cortando pra jogar pra lá. Então, não tem problema. Eu optei por fazer aqui, tá? Quem quiser também colocar no meio do canteiro, vai tentando. Eu optei por fazer na lateral, que eu quero ir fazendo esses testes mesmo, tá? No meu canteiro 2, ficou igual a 1 e o meu canteiro 3, eu já fiz com o repolho. Então, eu botei aqui no meio a mesma coisa que lá, mandioca e batata doce intercalando e coloquei repolho, num espaçamento bom de um repolho pra outro, porque ele abre muito e entre esses repolhos eu botei o alface, porque meu alface vai crescer, desenvolver, eu vou colher e o repolho vai estar aí crescendo, ainda não vai estar atrapalhando, não vai chegar a atrapalhar um ao outro, entendeu? E se por acaso começar a atrapalhar, aí eu colho e mando, não tem problema. Botei também no meio, aqui também não ficou perdido, então ficou alface, rúcula, repolho, mandioca e batata doce nesse canteiro 3, tá? Então, naquele espaço que vocês viram de 3 canteiros, tem 2 entrelinhas com bombaça, 3 canteiros plantados e 2 entrelinhas, e 2 linhas de árvores nas laterais. O repolho também é alto, alface é médio, rúcula também é médio, apesar deles serem médios, ambos serem médios, não vai atrapalhar, porque a rúcula eu vou colher antes dela começar a atrapalhar o alface, quando começar a atrapalhar eu já colho. Então, elas têm o mesmo extrato, porém elas ocupam um tempo diferente, eu colho o rúcula com 30, eu faço com 40, 45, então não tem problema, certo? A mandioca é alta, com a batata doce baixa, que ela aceita bastante sombra, então não tem problema eu ficar com o canteiro depois de mandioca, sombriando essa batata doce, tá bom? E assim ficou, então, o canteiro, olha, tudo coberto, fizemos os bercinhos, fizemos plantio, a entrelinha tá com a biomassa verde, e esse foi o primeiro combo, né, de canteiros. E aí depois eu vou compartilhando com vocês, pra que a gente vá trocando ideias junto, aqui vocês vão também pegando essa prática. E é isso aí, vamos agroflorestar, sintropia total, e um abraço pra todos vocês.